Uma tarde mais que especial. Logo após o Jornal Hoje, o É Bem Mato Grosso chega em ritmo de Natal. Nessa segunda-feira, excepcionalmente, estaremos exibindo o É Bem Mato Grosso especial de Natal. Em seguida, a inspiração toma conta com Crianceiras. A magia natalina invade a sua telinha aqui na TV Centroamérica.